Eu lembro que quando vi lá no ano do primeiro semestre, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz porque eu tinha passado, mas eu fiquei triste porque eu falei, puta que pariu. Eu considerava que eu tava tendo um ano muito melhor do que o ano anterior. Eu falei, não, esse ano dá certo passar em Fortaleza. Mas aí eu fui chamada pro primeiro semestre. Aí eu fiquei naquela coisa, meu Deus. Puta que pariu, meu mundo caiu. Ai, caiu assim, né? Pelos planos, porque a gente faz planos, mas é aquilo, né? Nossa vida não obedece aos nossos planos e aceite. E eu sei que nessa história, foi tipo, uma semana depois eu me matriculei. E nessa mesma semana eu entrei no grupo da sala, fui lá no Facebook, Calouros, Mecina UR, não sei o que, 2017, achei o grupo. Eu falei, ele bota no WhatsApp, não sei o que, fui me enturmando lá com todo mundo. E nesse enturmamento conheci a Vitória. Não foi, tipo, bem conhecer, conhecei. Foi aí, a gente tava lá tratando mensagem, não sei o que. Ah, gente, tô vendo tem gente aqui de um BBB85, que é de Fortaleza, não sei o que. É uma das pessoas que acordei, foi a Vitória. Falei, ai, eu sou do aqui também, que tá fazendo o que? Vocês estão fazendo o que? A Vitória, não, eu tô fazendo o cursinho. Eu falei, ah, eu tô fazendo o cursinho ainda também. Aí a Vitória, eu tô no ARI, eu falei, eu também tô no ARI. Ela falou, eu tô no ARI, eu tô no ARI, eu falei, eu tô no ARI também. Eu falei, eu tô no Médio 1, ela tô no Médio 3, sabe? Aí deu uma mudada. Eu nem lembrava que era o meu pé demais. Aí deu uma mudada, né? Aí eu sei que teve um dia que eu fizesse aula lá na sala da Vitória. E o professor falou, o que? A Vitória mora lá, eu, cadê? Eu não vi ela, eu não tô cego, né? Ele falou, eu me enlou em direção, eu não vi. Aí eu lembro que teve um dia que eu tava na escada, eu não lembro agora, se fui eu que falei com ela, o Cielo falou comigo. Não sei que eu tava indo no bebedouro, eu tava na frente na escada e a gente começou a se falar do nada. Aí pronto. E naquela conversinha do nada, a gente passou 20 minutos conversando do nada. Duas pessoas financeiras passaram 20 minutos conversando do nada. Mas depois a gente se pregou todo dia, todo dia a gente passava o dia. Aí eu olhava assim, tô afim de assistir a aula não, a primeira também não, bora beber um café, a gente, pronto. Aí a gente passava 3 horas pra beber um café. Ia na Riachuel, não comprava nada maisinha. Aí a gente fica, é porque lá a gente estudava, a gente era no meio da cidade, né? Aí a gente tá aí assim, sem rumo, bora. Bora, bora pra nossa fevereira agora. Eu não sei onde é que isso aqui vai dar, mas bora lá. Não sei onde é que vai dar não, mas bora lá. Foi, foi. Aí ele, foi quando você fez, em junho, né, que tu foi pra UERN. Foi, no fim de junho. Aí a gente ficou muito amigo, a gente teve assim um mês pra virar amigo, mas aí a gente virou amigo de verdade. Tipo, vou sacar a amizade, tá aqui. Tá aqui. Toma! Toma. Foi, foi. Aí, beleza. Aí eu, no fim de junho, a minha aula começava no dia 3 de julho, essas datas assim, bem marcadas, tipo, pro meu primeiro dia na faculdade de medicina. Eu lembro, foi dia 3 de julho, minhas aulas começavam dia 3 de julho. Foi o dia da minha cerimônia do jaleco, que a cerimônia do jaleco era, tipo, assim, 8 da manhã. Aí 11 da manhã, já tinha um professor pra apresentar como é que era a disciplina e tudo mais. Aí eu fui pra lá dia 29 de junho, que eram uns diazinhos antes, né, pra eu conhecer o apartamento, ajeitar e tudo mais, pra deixar tudo no ponto. E nessa história... Minha mãe também foi comigo. Nos primeiros 50 dias, minha mãe passou comigo. Porque a minha mãe, ela é muito mãe coruja e ela, tipo, ela é muito, nossa, como é que você vai se virar sozinha, não sei o que, não pode, não sei o que, não sei o que. Muito preocupada. Aí ela passou, aí, os primeiros 50 dias da minha mãe passou comigo, acho que foi uma das coisas que facilitou pra mim a minha adaptação. Aí, beleza, aí, tipo assim, os primeiros dias, foi, tipo assim, não tinha nem tanta diferença pra mim, porque a minha mãe tava lá, eu tava super na minha zona de conforto. Até minha cachorrinha tava lá também, porque a gente levou. Pra família inteira. Foi, 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 eu e a minha casa unha e, tipo assim, eu tava completamente sem a minha zona de conforto, porque é como se eu estivesse em casa, eu morava a dois quarteirões da faculdade, tinha a minha mãe lá comigo, não sei o que. Foi muito tranquilo, eu não vou chegar aqui e dizer, nossa, realmente não foi. O começo foi muito, muito de boa pra mim. Porque a minha única preocupação era estudar os conteúdos da faculdade no começo, enquanto, tipo, tem gente que, tipo, se joga no mundo, vai sozinho mesmo, e desde o começo. Aí, depois, no meio de agosto, a minha mãe voltou pra casa, né, mas eu fiquei sozinha, foi aí que começou. Né? Aí que minha faculdade começou de verdade. Porque é uma experiência, tipo, muito diferente, tem gente que odeia, tem gente que gosta, eu adorei morar sozinha, eu amei, assim, de verdade. Minha mãe pensava que eu não ia me virar e tudo mais, mas, sabe a barata, você não dá nada por ela, vai lá e voa, pronto, foi essa barata. Aí, tipo, é muito complicado você administrar o celular, né, o canto que você vive. Porque você começa, tipo, tem que acordar mais cedo pra fazer o café, pra merendar, pra ajeitar as coisas, pra ajeitar a casa, pra quando voltar, não dá um inferno. Tem que, tipo, ai, segunda-feira à noite, era sagrado, tinha que cozinhar a minha comida da semana, que não tinha condição de eu voltar pra casa e fazer um almoço. Era segunda-feira à noite, tinha que ter aquela responsabilidade de ir lá e fazer a minha comida suficiente pra semana, e de mensurar na minha cabeça o quanto é que dá pra uma semana. Uma semana, assim, né, os dias, cinco e nove semanas não contavam muito. Aí, tipo, e você tem a responsabilidade de limpar a sua casa, de deixar as coisas em ordem, de não deixar as coisas viradas de começo pra baixo, de se quebrar alguma coisa, sei lá, consertar, se faltar alguma coisa, tem que comprar, e fazer feio, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São coisas, assim, que demandam tempo. E você tem que se virar pra fazer tudo, tipo, conseguir fazer tudo, e ir assistir as suas aulas e estudar. Aí, levando em conta que a faculdade é sempre inteira real, você já quebrou alguma coisa, tem que comprar, mas acho que é o tempo que você fez. Pois é, e, tipo assim, Mossoró é, tipo, não uma cidade tão grande, assim, é, tipo, é um, é no interior do estado, né, mas é uma cidade bem desenvolvida e tal, assim. Ela é, tipo, a cidade grande do interior, pra quem entendeu. É, é, é a cidade grande do interior, sempre, todo canto vai ter uma cidade assim. Aí, tipo, e, só que, tipo assim, nesse meio tempo, eu consegui fazer muitas amizades boas, eu consegui me estabelecer muito bem lá. Eu, eu acho que você conseguir fazer amigos bem, você, tipo... Ajuda muito. Amigo, de verdade, mesmo, tipo, pessoas que eu falo até hoje, que já, até o quê, no fim de 2019, já faz dois anos que eu saí de lá, a última vez, tipo, que eu falei tchau, porque eu pensei que eu tava saindo de férias, mas eu tava saindo pra não voltar mais. E eu ainda falo com essas pessoas, eu já fui lá em Mossoró, pra, uma vez, visitar essas pessoas. Porque isso é muito importante, você criar vínculos, você tem que... E se você for mudar de cidade pra estudar, é, você não tem que ir se prendendo em, ah, nossa, mas eu tô aqui só temporariamente, porque eu vou conseguir voltar, não sei o quê, porque eu vou transferir, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, tal, tal, tal. Não pode ser assim, porque se você for fazer isso, você não vai viver nem lá, os momentos que eram pra você estar vivendo, porque se você, no final das contas, acaba passando uns doze semestres lá, o primeiro ano você perdeu, porque você tava vivendo numa realidade que você não tava. Você nem vive a sua realidade e nem vive o que você queria estar vivendo, porque, enfim, tá tudo na sua cabeça. E você... São as vozes da sua cabeça. São as vozes da sua cabeça falando com você. Porque, é, tipo, você perde aquele, aquele contato inicial que você poderia estar conhecendo pessoas incríveis, pessoas que, se você deixar passar, você não vai conseguir, tipo, se ligar a elas, como você poderia ter se ligado se você tivesse, desde a início, dado uma chance, dado uma oportunidade, falado, não, quando eu fui, eu falei, não, eu não queria estar vindo agora, eu queria estar vindo daqui a um semestre, mas eu tô vindo agora, então, é isso, a minha realidade agora é essa, eu vou passar os próximos seis anos aqui e eu vou aproveitar, eu vou aproveitar os próximos seis anos que eu tenho aqui do melhor modo que eu puder. E foi assim que eu fiz, eu passei lá um semestre, tipo assim, fazendo planos, ai, nossa, semestre que vem, vamos fazer isso, não sei o que, não sei o que. Eu era uma pessoa que fazia planos, eu, tipo, eu estava, é, na minha cabeça, eu estava lá, exatamente, eu estava vivendo lá, na minha cabeça, eu falei, não, os próximos seis anos, no mínimo, eu estou aqui, então, eu vou viver aqui, do pé no chão, cabeça aqui, tudo aqui. Eu acho que isso serve pra todas as fases da vida, por exemplo, até quando você tá no cursinho, você fica muito lá quando tal coisa, sabe? Não, tipo, eu tô aqui agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu não vou esperar, não, quando eu irei na faculdade, eu vou passar o que eu quero, eu vou começar a minha vida fixa, não, começa hoje, começa, sabe? Porque você não sabe como é que vai ser lá depois e, sabe? É, tipo, é muito isso do viver, eu, você não tem como prever nada. É, tipo, você pode fazer planos, você pode criar as coisas, ninguém que tá dizendo pra ser porra louca e não planejar nada, tipo, acordei hoje, o que é que eu vou fazer hoje? Você pode planejar a coisa, agora, viva os momentos, nas horas certas, nas horas que eles precisam ser vividos. E não viva achando que porque você planejou vai acontecer, não, amor, olha aqui, ó, a vida, a vida ela não tá nem aí pro que você planejou, tá? Ela vai pegar o que você planejou então, então eu vou fazer ao contrário. A minha vida virou de cabeça pra baixo, de ponto ao contrário, e tá aqui agora, ó, eu queria que ela tivesse sim, ela fez o sim, assim, tá aqui. E é isso, sabe? É, tipo, aceite, você senta e, tá, aceitei, pronto. É, assim. Aí, eu sei que, aí terminou o primeiro semestre, eu consegui me virar muito bem, mesmo depois que minha mãe, tipo, voltou pra casa, e eu me surpreendi muito, porque eu gostei. Mas é aquela coisa, e o meu semestre terminou, tipo, assim, no finalzinho de outubro, tipo, de 30 de outubro eu voltei pra casa, e o Enem era no dia 3, 4 de novembro, mais ou menos, o primeiro dia, né, porque o segundo dia era o semana depois. E eu tava inscrito, falei, vixi, eu vou fazer essa prova. Como eu peguei minhas redações antigas, comecei a ler, eu tinha ajudado, tipo, de fevereiro até março. Não, até abril, né, passei no fim de abril. Aí, eu peguei minhas redações, hum, fazia fazer a redação assim, não sei o que, não sei o que. Eu tinha lido uma das minhas redações sobre deficientes, e eu acho que foi, tipo, não sei nem o que foi que eu, o que foi que eu pensei quando eu peguei aquela redação pra ler, mas eu sei que eu peguei ela pra ler, porque a minha redação de quando eu entrei foi a dos, dos deficientes auditivos, né, dos surdos. E querendo ou não, dá pra você fazer umas analogias legais e tudo mais. Aí, eu sei que, beleza, eu fui fazer o primeiro dia do, do Enem. A minha matrícula no cursinho ainda tava ativa, tipo, eu saí, mas ela ainda ficou lá ativa e tudo mais. Aí, beleza, eu falei, putz, eu gostei dessa prova, eu acho que isso nunca tinha saído da minha boca. Eu falei, putz, eu gostei da prova, desenvolvi o tema bem, não sei o que. Vou corrigir as questões? Corrigir as questões, tipo assim, fiz a prova no domingo, mas a segunda eu já tava corrigindo as questões. Porque eu tava com aquilo, tipo, de tranquilidade, tipo, se não desse certo, já tinha minha vaga online, entendeu? Eu já tava cursando, a gente já fez o semestre. A gente tava muito de boa por causa disso. A gente ficava falando isso, não, é, vamos tentar, mas se não der, a gente já tem nossa vaga, a gente já tinha nossos planos. Então, tá, a gente tava muito de boa, gente. Eu acho que foi, o que fez a gente passar foi a tranquilidade que a gente tava. Porque se a gente tivesse estudado o tanto que a gente, o tanto que a gente estudou, porque cada uma que a gente estudou dois meses e meio, três meses, pros outros anos que a gente passou o ano todo estudando, a diferença foi a calma. A gente tava, pois é, olha aqui, é por isso que eu digo, que tipo, no ano anterior eu tirei a nota que eu tirei, mas eu sentia que eu tinha potencial pra ter tirado a nota melhor. E o que me impediu foi justamente isso, que eu tava muito pilhado, que eu tava muito, nossa, meu Deus, eu me importava com cada questãozinha de, sei lá, uma coisa aí da engenharia muito. Logaritmo, uma exponencial. Uma coisa assim, uma equação muito doida, que eu não sabia o que importava, minha balada. Eu sei que é, tipo assim, é muito fácil pra gente chegar aqui e dizer, nossa, eu tava tranquila porque eu tinha minha vaga. Tipo, eu sei que nem todo mundo vai ter sua vaga, mas é, tipo, é aquela coisa de cada um ter que se trabalhar do melhor modo possível pra poder buscar a sua calma. Cada um tem sua calma e você tem que dar um jeito de achar isso. Eu acho que até hoje na faculdade, eu tenho os meus momentos de surto, que eu me desespero, mas na maior parte do tempo eu sou muito calma e tem muitas coisas que dão certo por causa que eu tento manter esse meu nível basal de calma. E tem vezes que é, tipo assim, eu chego na faculdade, tem uma prova que era pra eu ter passado duas semanas estudando, eu estudei dois dias, eu falei, saber se não der certo não deu. Dois dias, duas horas. Tenho 18 semestres pra mim falar. Uma hora eu saio daqui. Com meu pedaço de papel na mão. E nunca faz a segunda chamada. Depende do módulo. Tem que você pode fazer a segunda chamada. Aí você tem calma, sabe? Você buscar, como é que você pode encontrar isso em você. Eu corrigi. Aí eu corrigi e eu tinha gostado muito da minha redação, eu tinha feito ela rápido, eu gostei dela, não sei o que. Aí eu corrigi as questões, 69 questões no dia que eu sou pior. Eita porra, vai dar certo. Aí eu passei a semana assim, revisando as coisas de matemática. Porque eu sou muito ruim em humanas e linguagens. Eu nunca tinha feito 35 questões na prova de humano. Nem sabia me dar esse dinheiro assim. Toma aqui ó, mil reais se eu vou tirar 35 questões na prova de humano. Eu não tirava. Nem movido assim, pela força da necessidade do dinheiro. Aí, e esse eu fiz. Eu sempre fazia menos. Eu acho que eu ia fazer 32, assim, quando eu fui muito bem, eu ia fazer 32. E linguagem eu fiz 34, mas 34 questões de linguagem, zero é a mesma nota que você tira, então eu não tava muito animado em relação ao parâmetro de linguagens. Nossa, Linguagem é horrível, não gaste seus neurônios com linguagem. Eu não estou aqui, não estou dizendo que vocês vão estudar linguagens pra não se atentarem, mas, nossa, não acertei, tudo bem, ainda tem aí, para você ficar mais calmo, se vocês se deram... Ai, fui mal em linguagens. Quem é que não vai, quem fica? Entra na fila, amor, tem aí, é 1 milhão 256. Aí eu me dediquei um pouquinho, porque eu tinha uma semana, né, para revisar as coisas do segundo dia, não dá para você revisar física, química, biologia e matemática uma semana. Aí eu sei que até quarta-feira, que eu fiquei, nossa, vou revisar aquelas coisas, eu estou muito dedicada, quando deu a quinta, eu já estava cansado, porque eu não aguentava mais fazer aquelas coisas de Enem, eu fiquei só fazendo questão de matemática, porque matemática era coisa que eu gostava, era tipo assim, eu resolvi, nossa, é tipo você está jogando um joquinho, você passa de fase, não, você quer fazer a próxima fase, quer chegar na fase mil hoje. Eu sentia, pois é, foi o que me ajudou. Eu fui fazer o segundo dia do Enem, eu abri assim, a prova de matemática, comecei a fazer ela fazer, 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 aí fiz a prova de matemática, eu lembro que é tipo assim, eu fazia minhas previsões, eu gastei uns 10 minutinhos a menos do que a minha previsão, não sobrou tanto tempo assim, mas, também não gastou o tempo, eu não gastei além do que eu deveria em matemática, porque minha pior parte no segundo dia, era a natureza, principalmente física, física e química, agora falando, como pessoa normal. Pois é, biologia eu era até de boas, e, sempre estaria, tem que achar naquela prova de biologia, que eu acertei, porque eu sei lá, que eu sei lá na faculdade, que eu, que é tipo assim, que era a parte que eu não era bom, aí eu, quando eu vim na faculdade, deu uma melhorada e tal, aí foi o que me ajudou. Eu lembro que eu achei a prova de física, não pergou, eu falei, nossa, me bem que eu tô matriculada, isso aqui não era mesmo. Eu lembro que eu fui o último a entregar a prova, porque eu estourei o tempo, tipo assim, que eu faço as minhas previsões, né, eu tenho que achar tanto tempo fazendo isso, tanto isso, marcando gabarito, não sei o que. Eu sei que quando estava nos últimos minutos da prova do Enem, faltava fazer cinco questões, de natureza, tudo bem que não são muitas questões, mas fazem diferença, porque é uma prova que vale muito nota. Aí eu sei que eu fui marcar o meu cartão das quarenta que eu tinha feito, e aí cinco últimas eu fazia, marcava, fazia, marcava, no final das contas eu só não tive tempo para fazer a última questão, porque eu só marquei qualquer item lá, e eu nem sei, até o senhor acertei o seu reiço. Também não fez diferença. É, eu fiquei muito de boas, aí esperamos o resultado, agora quando estava perto do resultado, eu fiquei ansiosa, porque eu tinha ido bem na prova, eu tinha acertado 141 questões, eu tinha gostado da redação, e eu tinha chances, eu fiquei muito ansiosa, de verdade, eu fiquei me tremendo como se eu estivesse no meu cursinho. Eu não vou chegar a dizer que eu mantive calmo em todos os minutos, eu olhei e disse, eu não vou fazer.